Música Muitos aproveitaram o feriadão da Proclamação da República para viajar. A Polícia Rodoviária Federal registrou aumento no fluxo de veículos a partir de sexta-feira. Esse ano foram cinco dias de atividades voltadas à prevenção de acidentes, segundo o chefe de operações da Polícia Rodoviária Federal de Lajeado. A Polícia Rodoviária Federal, na saída do feriadrão, realizou juntamente com outros órgãos de segurança pública uma ação de conscientização, fazendo uma distribuição de folhetos, explicativos com dicas de segurança e com apoio da mídia também informou os pontos de maior problemática e os locais de maior incidência de acidentes para a precaução dos usuários. No segundo momento, todos os agentes foram direcionados para pontos específicos onde tem uma maior incidência de acidentalidade e, por último, então, se deu uma incisão maior sobre condutas que causam maiores riscos, principalmente embriaguez. Embriaguez, ultrapassagem, uso do cinto. A PRF registrou, em relação ao ano passado, redução no número de acidentes com danos materiais de 12 para 6 e com mortes de 2 para 0. Os acidentes com lesões, porém, subiram de 4 para 5.